A formação que eu fiz com a Paula mudou completamente a minha forma de trabalhar como mentora de carreira. Eu sou a Paula Mota, psicóloga, especialista em recolocação e performance, e eu fiz a minha primeira formação com a Paula em 2020. Eu venho de uma carreira de mais de 20 anos de RH e gestão de pessoas, e em 2019 eu saí da CLT e comecei a atuar como mentora. Veio a pandemia, eu me sentia totalmente perdida, porque eu não entendia, eu não sabia, na verdade, que eu precisava ter uma metodologia. E eu fui aprender com a Paula, na formação dela, que eu precisava de uma metodologia que eu já tinha, mas eu não tinha colocado no papel, não tinha estruturado. Eu fui entender de precificação, posicionamento, e acho que é algo que eu aprendi com a Paula, que tem muito, muito valor pra mim, é a questão da precificação. Eu não ter vergonha de cobrar, de eu entender que eu tenho o meu valor, que conhecimento é valioso. Acho que a gente tem dificuldade disso, principalmente no começo, de entender isso. Tenho vergonha, receio de cobrar, e ela me ajudou muito nesse quesito e mudou totalmente o meu jogo. Me considero uma mentora muito atuante, eu tenho muitos clientes, e eu falo com a Paula até da risada, eu falo, Paula, eu dei certo, além de aprender com ela, porque ser mentora é meu plano A. Então, eu sou constante, tô presente todos os dias nas redes sociais, isso eu aprendi com a Paula. E eu amo ser mentora de carreira e ajudar as pessoas a atingir o seu potencial máximo, como a Paula faz bem, né? Então, essa é a minha contribuição, esse é o recado que eu quero deixar pra vocês, e desejo muito sucesso.